Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vlog no canal. Tá vendo o galo? O galo começou já. Mas enfim, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Me chamo Nádia, estou gravidinha do baby Arthur, olha só. Sua barriga tá maior do que tudo. E hoje vai ser um vlog, um vlog normal. A gente vai sair, eu e meu marido, né, aproveitar que ele tá em casa. A gente vai sair pra fazer umas coisas na cidade, no centro. Na cidade eu moro, no centro da cidade, sabe? Na loja, né? A gente vai sair pra fazer umas coisas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa like no vídeo pra me ajudar. Deixa sugestões de vídeos aí embaixo. E que vocês perguntem se eu tô melhor. Sim, gente, eu tô melhor. Gravar me ajuda demais. A tentar esquecer um pouco o que aconteceu. Mas eu tô um pouco mais animada e o galo não para. Pra quem conhece aqui o canal, já sabe que esse galo aí é praticamente da família agora, né? Porque todo vídeo ele quer aparecer pra vocês. Todo vídeo. Eu não dei o nome ainda pra esse galo. Comenta aí o nome do galo, qual vai ser. Sim, gente. Então, antes de tudo, quero indicar pra vocês o canal, meu cantinho vlogs. É o canal da Carolina. Acho bonito esse nome, Carolina. Tô um pouco fadigada, né? Porque eu tô cansada. Eu tava gravando outros vídeos. Aí eu vesti minha roupa de novo, porque eu tava de dormir. Aí, o nome dela é Carolina. Ela criou o canal pra gravar vlogs, rotina. Ela também fala sobre maternidade, como eu. Ela tem uma bebezinha de oito meses. E a bebezinha dela é até dodói. Mas Deus vai curar a bebezinha dela, que ela é até dodói. Mas ela já... Logo, logo ela vai ficar melhor. E ela é gaúcha, gente. Ela é gaúcha. Eu dei uma passadinha lá no canal dela, né? Lógico, pra poder vir falar aqui pra vocês. E eu gostei muito dos vídeos dela. O canal dela vai ser o primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Vai ser... Vai estar lá... Canal da Carolina. Vai estar lá dizendo... Meu cantinho vlogs. Então, vocês vão lá no canal dela. Se inscrevam. E comentem que veio por mim. Deixa muito like no vídeo. Tá passando horrores de carro. Misericórdia. Só porque é dia de feira aqui hoje. Nunca vi passar tanto carro no dia de feira. Bom, é isso. O canal dela é o primeiro link aqui da descrição. Então, vocês vão lá, né, gente? Ajudem ela a crescer. Se inscrevam por lá. Se inscreve por aqui também, aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família que tá crescendo. E é isso. Eu vou tomar um banho. Ali é o sábado, tá, gente? Vou tomar um banho pra ir lá na cidade, né? Eu tô com 38 semanas. Mas ainda tô andando. Ainda tô andando. Ainda tô aqui. Artuzinho tá aqui. Não quer sair, não. Então, eu vou cuidar aqui, né? Vou tomar um banho pra cuidar. Que eu acho que vai chover. Então, eu vou cuidar. O galo agora endoidou, gente. Só porque eu comecei a gravar, ele endoidou. Eu vou cuidar aqui... Ah, meu Instagram, gente. Meu Instagram vai tá aqui na descrição. Vai tá passando aqui embaixo também. Pra vocês irem lá. Me seguir por lá. Eu tava sumidinha de lá, né? Pelo que aconteceu. Mas agora eu já tô um pouquinho mais animada. Então, eu vou voltar por lá também. E... Eu vou cuidar. Porque já tá tarde. Já tá tarde. Eu ainda tô com essa roupa de dormir. Vou tomar um banho. Pentear um cabelo. Procurar uma roupa que cubra a barriga, né? Que tá difícil. Porque só tem um vestido que dá em mim. Misericórdia. Preciso de roupa. Enfim, é isso. Eu vou cuidar, tá bom? A gente já... Eu passei ali numa loja, né? Aí... Comprei uma... Comprei uma roupa pra... Precisa de essa barrigona. Vou sair em casa mesmo. O povo tá tudo olhando pra mim aqui no meio da rua. Tô com medo de roubar o meu celular, gente. Por isso que eu não tô mostrando muito. Vou colocar ali nessa loja aqui. Aí... A gente vai entrar nas outras lojas. E assim vai. Dentro das lojas eu fico um pouco esquecida de gravar, né? Porque eu fico olhando as coisas. Que loja é essa? É porque eu tô olhando o nome das lojas. Tamo aqui, gente. No meio da rua. De novo. Sim, gente. Aí nós entramos ali num monte de loja. Eu esqueci de gravar pra vocês. Mas olha aí, ó. E só ele que leva, né? Porque eu tô com essa barriga. Tá muito pesada. Agora a gente vai sentar ali pra lanchar. Porque já são... Uma hora da tarde. Uma grávida como eu. Já nesse estágio dos nove meses. Não posso passar fome, né? Então, bom. Vou atravessar aqui a rua, gente. Pera aí. A gente vai aqui nessa... Nessa loja... Nessa loja não. Nessa... Como é o nome? Um negócio de comida aqui. Lanchonete. É. Por mim nós íamos num restaurante, sabe? Chique. Muito chique. Ele me levar pra jantar, né? Por causa do dia dos namorados que passou. Mas... Jantar não, né? Eu almoço aqui. Meio dia ainda. Mas a gente vai aqui mesmo. Gente, tamo aqui na lanchonete. Eu tô de rímel. Porque eu testei o rímel lá na loja, né? Que tem de teste. E tá aqui na lanchonete, ó. Aí lá é o cardápio lá em cima, ó. A gente escolheu um... Dois cheeseburgers... Um pra mim, um pra ele, né? E suco de goiaba com leite. Aí tá vindo os... Os cheeseburgers. Tá uma zoada. Porque eu tô no meio da rua. Meio da rua não, né? Na verdade. Eu tô na lanchonete. E parece que vai chover. O tempo fechou, viu? Ó. Tá fechado o tempo lá em cima. Aí eu entrei na loja, gente. Nem mostrei pra vocês. Não foi, mas... Nós comprou... Um quadrinho de conta já. Comprei um calçado pra mim, né? Que eu tava precisando. Gente, eu tava doido pra comprar uma calça. Não comprei uma calça porque eu não sei... O número que eu vou vestir, né? Depois que o Arthur nasceu. Eu tava 36. Não sei se eu vou usar 36. Então eu vou deixar pra comprar depois que ele nascer, né? Doido pra beber uma água de coco. Mas eu vou comer primeiro. E vou comprar água de coco lá perto da onde a gente pega o carro. Mas a gente ainda vai andar na loja ainda. Agora eu não sei em que loja. Porque ele já entrou em todas as lojas. É, vamos ver se acha um boné pro garotão aí. Comprar algumas coisas pro Arthur, gente. Porque na toda loja que a gente tem, só tem roupa de recém-nascido. E Arthur já tem muita roupa de recém-nascido. A gente quer roupa grande, assim, a partir de 8 meses por aí, né, amor? Aí não tem. Mas a gente vai ver. Comprei brinquedos pros meus sobrinhos. Os que moram aqui, né? Os que moram em Minas eu não comprei. Porque tem que mandar pelo correio. Comprei meu rímel. Eu criei vergonha na cara e comprei o rímel. Mas não criei vergonha na cara pra comprar o corretivo. Me lembrei agora. Eu comprei minha sandália. E é isso. Então eu vou esperar o hambúrguer sair e mostro pra vocês. Eita, eu vou rir meu rímel, ó. Começou a chover, gente. Então, eu não disse que ia chover. Começou a chover. E o... Tá saindo ali. Meu cabelo tá muito sujo. O hambúrguer já tá pronto. Só que o homem vai trazer junto com o suco, né? Não tá uma cena muito boa aqui pra trás, não, pra vocês. Mas enfim. Gente, chegou, ó. Meu suquinho aqui de goiaba. Aqui tá o hambúrguer, ó. O hambúrguer... Não tá focando? Agora. O hambúrguer dele aí, que ele já vai comer já. Ketchup, maionese. O meu suquinho aqui. Ele não quer beber nada. Dá um oi aqui, coração. E eu vou comer aqui o meu. Mô, vamos trocar o meu, ver o desfiado. Não, eu vou chinam nisso. Aí eu botei ali... Eu vou comer, gente. Gente, estamos aqui na rua pra atravessar. Já saímos da... Donde a gente tava lanchando. Fomos no mercado. Comprou uma sandália pro Arthur, que tá aqui dentro. Cheguei em casa pra vocês verem tudo. Agora a gente vai pegar o carro pra ir embora. Meu pé tá inchado, né? Aí eu comprei uma sandália. Pra mim usar normal. Só que eu tive que usar agora, porque meu pé tá inchado. Olha só. Eu porque eu tive que usar minha... Minha sandália nova. Porque aqui eu vim... Vamos. Porque aqui eu vim, meu pé inchou. Aí não deu pra... Pra mim ficar calçada nela. Estamos aqui no carro. Vou estar desgando nas bolsas. E eu tô aqui, bebendo uma aguinha de coco. Esse aqui tá bom. Ai, demorava pra sair essa rafão. Não tem quase ninguém dentro. Não, é pra casa. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E é isso. Né, amor? Tô cansado? Tô cansado? Não, tô não. Quem andou foi nós hoje. Andar com uma de bolsa na mão. Quero ver se Arthur vem hoje. Porque... Hoje nós fizemos uma caminhada boa, viu? Estamos aqui na rua desde... Acho que eram umas 10 horas. E já vai dar 3 horas da tarde. Tô andando esse tempo todo. Cheguei em casa, gente. Ai, a câmera do celular tá muito suja. Deixa eu limpar aqui. Melhorou. Esse daqui tá rindo como eu tô andando. Porque... Fui pagar ali a lanchonete, né? Quando eu fui, eu comprei um enroladinho. Aí a mulher não tinha troco, né? Aí eu peguei um tortilete. Fiquei devendo um real lá. Eu vim, fui e paguei lá. Andando pareceu no fim. Aí ele tá rindo. Porque eu tô andando assim, ó. Com a barriga. Aí ele tá vendo que eu tô andando igual um pinguim. E cheguei em casa. Amor, eu vou pegar lama não. Pra não sujar meu calçado novo. Porque eu tô usando meu calçado novo, né, gente? Como disse pra vocês, meu pé encheu. Encheu lá na rua. E eu ainda vou na feira. Hoje. Hoje tem feira. Eu vou na feira ainda. Comprar maçã. Comprar essas coisas. Porque eu não trouxe lá do centro, né? Vou comprar maçã. Vou comprar... Comprar fruta pra mim, sabe? Aí a gente vai lá na feira. Cheguei em casa e eu mostro pra vocês o que a gente compramos. E é isso. Tô chegando em casa. Pronto. Acho que eu vou por aqui. Por aqui é melhor de andar. Tô indo por aqui. Tá meio perdendo de casa já. Quer dizer, só falta passar essa casa aí a outra já aí. Eu comprei. Se tiver barulho é porque a televisão tá ligada, viu? E tá esse lençol aí no bicho do Arthur por causa da poeira. Eu vou mostrar aqui as coisinhas que eu comprei. Comprar essas andálias tão lindas pro Arthur, gente. Vocês tem que ver. Espero que dê pra vocês verem. O termômetro eu comprei, mas o homem pegou e abriu pra testar lá na farmácia, né? Porque se não tivesse pegando, ele não ia vender. Aí eu comprei... O kit de unha. Não tem aqueles kit completos que tem aqueles outros negocinhos. Só tem uma de mulher completa. Então eu comprei esse daqui que é de um minho. Comprei essa pomadinha aqui pro Arthur. De assadura, né? Aí, olha só, gente. Isso aí, mamãe. Olha só, gente. Que lindo. Já tirei tudo das caixas dessa caixa. Já tirei tudo pra vocês verem direitinho. Pra não dar trabalho aqui de tá abrindo. Aqui é a sandalinha do Arthur. Aqui é a sandalinha minha. No caso da mamãe, né? Aqui. Ó. Tive que usar lá porque a minha encheu o pé. Aí eu tive que calçar essa daqui que é a nova, né? Aí eu comprei essa daqui. Ó, da Zax. Sim, eu não sei dizer o preço, não, das coisas. Eu só sei dizer desse daqui que tá aqui. E eu só vou saber dizer o da sandália. Porque a nota fiscal dela tá bem aqui. Aqui, ó. 52,10. Aí como foi a vista, ficou 47,93. Essa daqui. Comprei este rímel aqui pra mim. Enfim, criei vergonha na cara. Comprei um rímel. Esse daqui. É aquele rímel da Tango. Um rosinha. Preto com rosinha. Testei lá. Muito bom. Aí comprei esse daqui no mercado porque tá na promoção, né? O shampoo, o condicionador, o kit. 10,99. 10,99. 11 reais o kit, ó. Da gota dourada. Aproveitei e comprei. Sim. Pera aí. Deixa eu tirar essas coisas aqui agora pra mostrar pra vocês. Comprei esses carrinhos aqui. Pros meus sobrinhos, né? Só que, como esse daqui, o plástico dele rasgou dentro da bolsa. Junto com as outras coisas. Rasgou o plástico desse. Só peguei e rasguei o plástico desse daqui também. Sim. Aí eu comprei esses aqui pro meu sobrinho. Pro John. E um pro Riquelme. Mas eles que ainda vai escolher, né? Eu ia comprar um também pro Arturzinho. Mas eu disse, vou comprar depois. Aí eu comprei esses dois aqui pra ele. Não tinha os dois iguais pra comprar pra eles. Então eu comprei. Tava na coisa. Mas como o Dinho rasgou, eu peguei e tirei do outro, né? Pros dois não fazerem questão. Comprei esse daqui pra minha sobrinha, ó. É um espelhinho com um pentinho. E uma chafinha. Pra ela passar no cabelo da boneca dela. Comprei esse daqui pra ela. Aí aqui. As coisas. Eu vou... Pera aí. Ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Compramos essa camisa aqui pro M. Mas ele veste P. Mas nós comprou essa aqui M. Tem umas mensagens aí. Em inglês. Que nós nem leu lá na loja. Mas enfim. Compramos essa daqui. Comprei esse vestido aqui pra mim. Que eu vou abrir aqui pra vocês verem. Só pra mim sair. Tipo daqui pra uma feira, sabe? Porque não tem roupa não. Que cubra a minha barriga. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Que dá pra cobrir a barriga. É isso. Aqui. Tamanho... M. Eu uso P. Esse aqui é M. Aí, ó. É assim. Não dá pra mostrar direito pra vocês. Tô com a mão só. E essa bermuda aqui de Inche do Mô. Que eu não vou saber abrir. Ah, vou sim. Aqui, ó. Abrei. Essa bermuda aqui, ó. E eu tardo de a menina pra trazer. Que é essa daqui. Tá um preto bem feio. Por causa do reflexo. Mas é um preto bem bonito. Enfim. Essa bermuda aqui. Rasgada aqui. Aqui, ó. Também 38. O último. O Cotialdo usa 36. Com um pouquinho de nada folgado. Mas dá pra ele vestir. Porque essa daqui era mais bonita que tem. Só que era o tamanho maior, né? Não está focando. Aqui, ó. Essa é a preta assim, ó. Ó. Aí, esse tom aqui. Aí foram essas comprinhas. Como eu disse. Estava doida pra comprar uma calça jeans pra mim. Não comprei. Por quê? Porque eu não sei, né? Quanto eu vou vestir. Depois o quartozinho nascer. Eu vesti 36. Aí, depois o quartozinho nascer. Eu não sei quanto eu vou vestir. Então, eu deixei aí pra comprar. Depois o quartozinho nascer. Então, depois o quartozinho nascer. Eu vou lá e compro minha calça jeans. Meus shorts. Estava doida pra comprar shorts. E calça jeans. E blusas. Só quando eu comprei blusa também. Porque eu não sei o tamanho do busto que eu vou vestir. Enfim. Aí, por isso que eu não comprei. Mas depois eu vou lá fazer minhas comprinhas de roupa. E foi essas comprinhas que a gente fez. Vou descansar aqui. Meus pés. Estão inchados. Inchadérrimos, gente. Vou botar uma bolinha aqui. Vou mostrar pra vocês. Pra mim tomar banho. Pra ir lá na feira. Comprar maçã. Minhas frutas. Sabe? Que hoje é dia de feira, né? Que eu tenho que aproveitar. E, gente. Olha a situação do meu pé. Menino tá inchado. Olha. Olha só. Menino do céu. Olha como tá. Meu osso afundou. Olha o outro. Eita, que tá inchado demais. Minhas mãos também já estão inchadas. Gente, eu nem tomei banho. Já tô saindo de novo. Tô indo pra feira. Porque já é mais de quatro horas. Pensei que ainda era cedo. Pensei que eu ia descansar e tomar um banho. Quem disse? Ó, tô comendo um jama. Aí. Tô indo lá na feira, viu? Gente, eu não sei como é que eu invento de gravar vlog. E me esqueço de gravar quando eu chego. Quando eu chego nos cantos, gente. Gente, eu já tô indo pra casa da feira. Eu disse que eu ia mostrar. Eu tô gravando vlog, né? Aí era pra me mostrar as coisas pra vocês nas lojas. Nas bancas. E agora que o nome lembrou que eu tô gravando. Aí eu comprei. Comprei o presente dele de aniversário, né? Porque esse daí completaram. Essa semana. Aqui o presente dele. Porque eu completaram. Eu quero meu presente. Completaram em novembro, gente. Aí a gente foi lá, ó. Tem umas laranjas aqui. Ali na bolsa tem umas bananas. Umas uvas. Comprei uma fralda pro Arthur. E eu comprei outro... Outro sabão pra lavar a roupa dele. Porque aquele outro já acabou. Aí tem umas coisas pra... Pra lavar dele. Pra passar logo que vem uns carros aqui. E aqui tá apertado. Aí, gente. Quando eu chegar em casa, eu falo mais com vocês, tá bom? Eu já tô indo pra casa. Esqueci de mostrar na loja. Hum, me sou muito esquecida. Gente, eu comprei esse sabão aqui. Pra lavar roupinha de Arthur. De coco. Essa fralda aqui pro Arthur. É de 4,9 kg. Mas eu acho que isso aqui vai ser um apê pra ele. Porque a médica esquerra vai nascer grande. Aí aqui... Mãe, cadê todo... Cadê, hein? Ah... Era pra tá aqui dentro, né? O presente do Mão. Mas ele já pegou e já tava ali no espelho. É assim, mano? Que tu joga o teu presente. Ai, gente. Esse aqui é o presente dele. Ele que escolheu. Por mim eu escolheria o outro. Mais bonitinho. Ele que escolheu esse, ficou esse. Aí, foi isso. Ai, gente. E as frutas tão lá na geladeira já. Tá escuro aqui porque a janela tá fechada, ó. Suei, suei. Vou descansar um pouco pra poder tomar um banho aqui. Meu pé tá uma bolinha assim, ó. Enchou mais do que já tava naquela hora. Aí tá aparecendo uma bolinha aqui no meu pé. Vou deitar aqui e descansar um pouquinho. Tô mortinha. Tá chovendo, gente. Ó, meu olho tá vermelho. Eu tô com sono. Eu tomei banho, já jantei. Aí tá chovendo. Agora eu vou dormir, porque eu tô morrendo de sono. Então, o vídeo de hoje vai ser esse. Deixa a like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E beijão e até o próximo vídeo. Tchau.